Música Música Não, vai dele quando eu acho que embaixo, aí é aqui. Não, vai dele quando eu acho que embaixo, aí é aqui. Aí se subou, você olha no braço. Música O que é isso, Maureen? Taurinho, tira o poteu com as duas, por favor Por favor, mas é fora Mas é fora Tira o poteu com as duas, por favor Cortou as meninas não, cortou ninguém não, né? Cortou as meninas não, cortou tudo Obrigado por assistir.